Música Sim, hoje nós, a equipe C e Novo C, localizada aqui na Brasilândia, fazemos parte da associação Educar para Transformar, a SETE, e em um projeto de conscientização para a nossa comunidade, com as famílias, com as nossas crianças daqui da unidade, resolvemos promover essa ação, além da escola, lá fora na avenida, realizamos a ação de conscientização aos motoristas, aos moradores do nosso entorno e a toda a comunidade. Música Isso é muito gratificante, a equipe do Novo C, está demonstrando para as crianças, para a comunidade, essa ação que é muito importante. Nós somos os teios para isso, então começamos a fazer tudo bem elaborado com a equipe, cada ação, cada movimento, cada fala, muitos projetos também, mostrando para conscientizar as famílias, que pode, que não pode, foi muito gratificante, a comunidade abraçou, a gente foi muito bem recebido, cada carro que passava, parava, buzinava, pegava panfleto, foi muito gratificante. Música 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 Música